Boa noite, estamos aqui para essa transmissão sobre empreendedorismo e gestão de negócios. E você que está chegando, seja bem-vindo, é muito gostoso esse nosso encontro, mas ele fica melhor ainda quando você participa, manda comentários, manda likes e corações, e aí sim eu fico mais animada quando vocês interagem, colocando comentários, mandando perguntas, colocando situações que vocês vivem relacionadas a essas dicas, e isso torna esse nosso encontro diário. Todos os dias, de segunda a sexta, às sete e meia da noite, eu estou aqui fazendo essa transmissão. Essa semana eu selecionei o tema gestão de pessoas. Para você que tem uma pequena ou média empresa, tem desafios e que busca alcançar os seus resultados. Oi, tudo bem? Lembra de você? Coloca para mim alguma dica, alguma ideia aí de onde que a gente se conhece, porque às vezes não dá para ler o nome, que é muito pequenininho. Você que não está chegando, já está mandando corações, dando likes, É uma delícia saber que vocês estão aí, desse lado e eu aqui, preparando com carinho. Olha só, sobem os corações na tela e a gente fica aqui cheia de energia. Muito gostoso, obrigada. Vamos falar então um pouquinho, como eu prometi ontem, como dar feedbacks para as pessoas da sua equipe. Olha lá, os likes, os corações, falando de alguma coisa. Eu prometi falar sobre uma ferramenta importante na gestão de pessoas chamada feedback. O que é feedback? Feedback é você dar um retorno para a pessoa que trabalha com você. Tanto positivo como de sugestão de melhoria. A única forma de você desenvolver uma pessoa e um dos pontos que mais realiza um colaborador é saber se ele está ou não atingindo as suas expectativas. Essa é a parte mais importante. Todas as pesquisas de motivação mostram que esse é o item número um em motivação para as pessoas da sua equipe. Elas querem saber se elas estão ou não atendendo as suas expectativas. E claro que quando elas sabem que estão atendendo essas expectativas, elas ficam motivadas. Mas mesmo quando elas não estão atendendo, mas você dá algum feedback construtivo que mostra para ela como ela vai fazer para alcançar aquilo que você espera, ela vai sair dessa reunião mais motivada e animada. Por isso que feedback é uma questão tão importante na gestão das pessoas. Fala Rose, que bom que você chegou, Sônia, delícia estar aqui com vocês. Muito gostoso. Podem mandar likes e corações que eu adoro. Muito, muito bom compartilhar essa interação. Adorei ver aqui os corações e os likes. Agora, vamos dizer assim, É fácil entender a importância de um feedback honesto, transparente e colocado de uma forma atenciosa, certo? Um feedback destrutivo, ele não constrói equipe, ele destrói equipe. Então, primeiro ponto é saber a importância de falar aquilo, dar esse retorno para o colaborador se ele está ou não atendendo. É que nem contar para alguém que a pessoa tem mau hálito. Ninguém gosta de trazer alguma coisa assim, certo? Então, o feedback, quando ele é construtivo, ele é importante, mas é um assunto delicado. Nem sempre a gente está preparado para fazer isso. Só que o líder tem que ter treinamento e consciência de que é fundamental trazer esse feedback. feedback, tanto os positivos, dizendo os elogios das coisas que a pessoa está fazendo bem, o que ela está fazendo bem, por que, quais são os resultados que ela está obtendo. Então, isso é uma coisa que motiva e faz com que ela tenha mais vontade de repetir. E dizem os estudiosos que retorno, reforço positivo, que são os feedbacks positivos, motiva e constrói muito mais do que as sugestões de melhoria. Então, e nós aqui no Brasil, como chefes, a gente lembra muitas vezes de falar sobre as coisas que estão ruins, eventualmente pedindo ou não para melhorar, mas esquece de fazer os elogios e os feedbacks positivos. Então, a primeira tarefa que eu passo para vocês nessa live de hoje é listar o nome de todas as pessoas que trabalham com você e escrever três feedbacks positivos que você pode fazer para cada uma delas. Pensando nessa última semana ou nesse último mês de trabalho. Então, a tarefa na frente do nome, três feedbacks positivos que se você sentar hoje com esse colaborador, você pode trazer para ela, ok? E pode ter certeza que se você se dedicar um pouquinho, você vai pensar muito mais do que três, ok? Mas aí, aí depois que você colocou esse pelo menos três feedbacks positivos de elogios, você então vai colocar um ponto de melhoria. Escolhe aquela atitude, aquele ponto que vai fazer a maior diferença para o resultado daquele colaborador. Lembra que ontem eu falei sobre a importância das reuniões semanais de acompanhamento? Então, olha só, fala Ângelo, bom que você está aqui, que bom que você chegou do Carmo. Delícia vocês estarem aqui. Então, fazendo a reunião semanal com seus colaboradores é o momento de você também trazer os feedbacks. Então, você vai começar a próxima reunião falando primeiro dos feedbacks positivos, de coisas boas, ok? E depois, como que você constrói um feedback de sugestão de melhoria? Primeira coisa, você vai citar o momento que a pessoa fez alguma coisa. Então, ela não é mal educada com os clientes. Tal dia, tal hora, quando ela estava atendendo a Alessandra, cliente frequente do nosso negócio, falou determinada frase, fez um gesto, não olhou para a pessoa quando a pessoa estava falando, por exemplo. Então, o que ela fez? Qual foi o impacto dessa ação naquele cliente? A Alessandra que chegou lá querendo comprar alguma coisa, não se sentindo acolhida, simplesmente agradeceu e foi embora. Então, você explica o que você fez, qual foi a consequência disso, você perdeu uma venda, que você perde a comissão e a empresa também perde. E qual que seria a sua sugestão de melhoria? Como que essa pessoa pode fazer melhor da próxima vez? Legal? Uma técnica que vai ser melhor ainda, antes de dar a sua dica de como você faria melhor, você pode perguntar para a pessoa, pensando agora sobre aquela situação, o que você poderia ter feito diferente para que a cliente se sentisse mais acolhida. Tá certo? E aí a pessoa pode trazer algumas sugestões. E depois você pode acrescentar a sua. Esse é um feedback de sugestão de melhoria bem construído. Detalhe, a pessoa não é mal educada. A pessoa falou de forma grosseira. É muito diferente. Imagine você que está aí me ouvindo agora. Se eu virar para você e falar que você é grosso no atendimento aos clientes. Agora, e se eu falar para você? Ontem, eu vi você lidando com o cliente e achei que a sua fala foi um pouco ríspida, seca. Você percebe a diferença? Então, procura ter esse carinho e esse cuidado na hora de construir esse feedback. Do Carmo, que delícia. Obrigada pelo carinho. É tão bom saber que vocês têm aproveitado o conteúdo dessas minhas transmissões ao vivo. Agora, transmitindo simultaneamente para o Periscope e para o Facebook, para a live do Facebook. Então, se você está no Facebook e ainda não curtiu a minha fanpage Paola Tucunduva, corre lá. Tem mais de 85 vídeos de dicas como essa. Além disso, o meu canal no YouTube, agora eu também estou atendendo a pedidos de muitas pessoas. Eu estou colocando todos esses vídeos dessas lives lá no YouTube em playlists por temas. Então, se você perdeu algum e quer assistir, eu vou com calma porque eu tenho 85 vídeos para subir. De ontem para hoje, eu já subi uns 8. Então, tem muito conteúdo ainda para vir por aí. Você pode curtir, se inscreve lá na minha página no YouTube. Porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você fica sabendo, você vai ser avisado e pode aproveitar desse conteúdo. Legal? Qual que então é a tarefa dessa live de hoje? Listar o nome de todas as pessoas da sua equipe que reportam para você. Três, três feedbacks positivos, coisas boas que as pessoas fazem. E uma sugestão de melhoria. O momento que ela fez alguma coisa. Qual foi o impacto que aquela atitude dela gerou. E qual que é a sua sugestão para ela melhorar da próxima vez. Legal? Utilize o espaço. Lembrando que feedback você dá numa reunião só você e aquela pessoa. Ok? Principalmente feedback de sugestão de melhoria. Nunca fazer um feedback de sugestão de melhoria na reunião onde tem a presença de todas as pessoas. Muito menos na frente dos seus clientes. Ok? Ou no meio do escritório, no meio da loja. Legal? Detalhes importantes vão tornar feedback uma das ferramentas mais importantes para você construir uma equipe incrível. Me coloca aqui nos comentários quantas pessoas trabalham com você. Ok? Quantas pessoas estão na sua equipe. Você que está aqui participando. Quero ter uma ideia de equipe de quantas pessoas. Com quantas pessoas você trabalha na sua empresa. Ok? Legal. Vou ficar aqui aguardando esses comentários. Inclusive para eu conseguir 6 pessoas, 30 pessoas, muito bom, 23 pessoas. Legal. Claro que eu imagino que não são as 23 as suas subordinadas, certo? Então, você vai fazer as reuniões semanais com seus subordinados diretos. E incentive aos seus subordinados que eles também façam reuniões semanais com as pessoas da equipe deles. Legal? Adorando corações, likes. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estar aqui. Amanhã, sexta-feira, 7 e meia da noite. Vamos fechar com chave de ouro as dicas sobre gestão de pessoas. Falando como demitir colaboradores. Uma das atividades mais chatas dos líderes e dos empreendedores. Que é demitir pessoas. Você quer algumas dicas valiosas para saber como demitir essas pessoas? Essa vai ser então o tema da minha live de amanhã. 7 e meia da noite aqui. No Periscope Paola Tucunduva. Na fanpage Paola Tucunduva. Vai lá. Curte a minha fanpage. Nós estamos com mais de 11 mil fãs. Mas vai ficar muito melhor se você também estiver curtindo. Legal? E aí eu espero você então amanhã para dicas de como demitir os seus colaboradores sem gerar um impacto negativo para a sua equipe. Você vai entender qual é a importância de fazer isso. E o porquê que você pode estar tendo algum problema para recolocar uma vaga que você demitiu alguém de uma forma um pouco agressiva ou com problema. Grava com seu aparelho na vertical, Paola. Fica melhor. Ok, obrigada pela dica. Eu vou colocar então na vertical. A partir de amanhã eu volto a fazer a transmissão direito. Muito obrigada pelo feedback. Pessoal do Periscope. Pessoal aqui do Facebook. Recebi poucos comentários. Vamos lá. Mandem perguntas. Temas. Qual é o tema da próxima semana? Eu quero fazer um tema que você que está aí me assistindo vai pedir. Alguma área de empreendedorismo e gestão de empresas. Ok? Você pede e eu vou te atender. Um beijão. Boa noite. Corações. Likes. Compartilhe com os amigos. Eu te espero amanhã falando sobre como demitir pessoas. Maravilha? 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 Obrigado.